Me respeita, eu sou um gênio Meu nome é Sasuke, criança com talento De um próximo Hokage Quero superar o meu irmão Itachi Dar orgulho pra minha família O nome do meu clã, cê sabe? Pode crer Eu sou o Tia Lendários olhos que podem ver o futuro mais Ninguém previu do que um Shinobi seria capaz Naquela noite eu fui pro inferno e não voltem mais Meu Deus do céu, o meu irmão matou meus pais Pode crer Que noite fria Campos de ninjas, o dia das da minha família no chão da vila Eu não sabia O que aconteceria com energia, só um príncipe me guiaria Lembrança maldita Todos os dias essa agonia vazia na minha vida Foi uma promessa minha Meu pai eu restauraria e um dia um certo alguém eu mataria Acho que a vingança vai chegar a meus olhos Porque o meu legado é a maldição do ódio Yeah Manguekyo Jaringan Eu vou restaurar meu bar Maltaram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja Meu nome é Sasuke Uchiha Manguekyo Jaringan Eu vou restaurar meu bar Maltaram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja Meu nome é Sasuke Uchiha Sai do meu caminho Naruto, você não vai me impedir Porque esse que é meu destino Você nunca entenderia Você sempre foi sozinho Não há laços comigo Você não é meu amigo Vem, vem, cagador Vem de minha alma em busca de mais poder É isso mesmo Sinta, tor Trambole nos meus olhos e queime até morrer Pode crer Ao risco na minha pantana Em vez de chorar meu olho sangra A madeira Eterna chama Pra completar minha vingança Acho que a vingança vai cegar meus olhos Porque o meu legado é maldição do ódio Yeah Manguekyo Jaringan Eu vou restaurar meu bar Maltaram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja Meu nome é Sasuke Uchiha Manguekyo Jaringan Eu vou restaurar meu bar Maltaram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja Pode crer Meu nome é Sasuke Uchiha Oh, 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 oh Ei Oh, oh, oh Cente minutos Pode crer Eu tô de volta Tamo junto Sinto nem escarço nos beats E eu ainda Sinto essa dor Que sofri no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Você vai pagar covarde Eu vou me vingar, cê sabe É o fim Eu vou me vingar, cê sabe Vingança vai cegar meus olhos Porque o meu legado é a maldição do ódio Yeah 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Manguekyo Jaringan Eu vou restaurar meu bar Maltaram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja Eu acho que meu nome é Sasuke Uchiha E do tra Zamora Ah, oh, oh Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.